Música E olhos bem abertos Precoro a paisagem E guardo o que vejo Para sempre Uma clara imagem Música Um rio move o mundo Corrente forte e exata De um azul quase profundo O som brulhar Faz girar O mundo real Corrente forte e exata O som brulhar 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 Música O som brulhar O som brulhar O som brulhar A energia que toca sempre mais alguém A energia que toca sempre mais Para te encontrar Porque é nossa vida Em nós Viva a arte De ser parte De um mundo melhor Eu sei Que os espes banais Parecem pouco Mas talvez seja um fundão em paz Pai Espalho de água Para te encontrar O que é nosso final Em nós Viva a arte De ser parte De um mundo melhor De ser parte De um mundo melhor 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 Tchau.